Uma dúvida me atormenta. Por que as pessoas não assistem Narcos México? Com tudo que o Narcos original era bom, eu ouço dizer que Narcos México é melhor ainda. Na verdade, eu acho que talvez seja a melhor série produzida pela Netflix. E essa terceira temporada, que é a última de Narcos México, aqui o projeto se encerra, é absolutamente maravilhosa. Eu acho que talvez as pessoas achem que tendo visto Narcos original, Narcos México vai ser mais da mesma coisa. Não, não é. Vocês querem ver como se desenvolve personagem para uma série? Isso aqui é uma aula, é absolutamente maravilhoso. Na primeira temporada, Narcos México começou mostrando para a gente como o negócio das drogas tomou pé e se expandiu no México. A partir de dois sujeitos, um deles um botânico amador muito bom, o Tenoc, e o outro um ex-policial, o Miguel Angel Félix Galeardo, que bolaram uma variedade de maconha chamada sinsemilha, sem semente. E assim, esses dois sujeitos saíram do nada e foram conquistando um mercado. Mais do que isso até. O Miguel Angel Félix Galeardo já foi descrito algumas vezes, ou como o Henry Ford, ou como o Bill Gates do narcotráfico. O sujeito que inventou o produto, inventou a demanda para ele, reformulou toda a manufatura e, portanto, reformulou também, reconfigurou todo o mercado. Magnificamente interpretado pelo Diego Luna, o Félix Galeardo, a certa altura, dava um passo que foi um passo historicamente decisivo. Ele decidiu que aquela rede de distribuição imensa e eficientíssima que ele tinha montado para sinsemilha, poderia muito bem ser usada para distribuir a cocaína produzida pelos cartéis colombianos. E isso mudou não só todo o tráfico de drogas, como mudou também a história do México. Não para melhor. Na segunda temporada, a gente via como o Félix Galeardo tinha organizado todos os cartéis regionais numa espécie de cooperativa, na qual, segundo ele, todos eram iguais, mas que, na prática, era totalmente comandada por ele. Tão mandada por ele e de forma tão rigorosa que, a uma certa altura, os outros cartéis se juntaram para defenestrá-lo, ou seja, mandá-lo para a prisão. E, a partir daí, começa o enredo da terceira temporada, em que a cooperativa montada pelo Félix Galeardo se desmontou com a ausência dele, digamos assim, e agora todos os cartéis, na verdade, estão em guerra entre si. Em Sinaloa, de onde veio o Félix Galeardo, é uma das províncias mais pobres do México, a gente vê que a situação está desmoronando, porque eles não têm uma fronteira com os Estados Unidos. E um sujeito que veio ali comendo pela beirada e, de repente, foi ganhando muita força, está tentando sair dessa armadilha. Um sujeito chamado El Chapo. No cartel de Tijuana, mandam os irmãos Arellano. Os arellano conseguiram montar conexões sociais, inclusive, com a elite de Tijuana, e eles se acham, assim, uma espécie de realeza do tráfico. Não são. É uma gente de muito mau gosto, muito mau caráter, quantidades abissais de dinheiro e uma crueldade impressionante. E no cartel de Juárez, manda uma das figuras mais interessantes da série toda. O amado Carrilho Fuentes, interpretado pelo excelente, mas excelente José Maria Spick, é um sujeito que, como o Félix Galeardo e como o El Chapo, mesmo com aquela cara de matuto que El Chapo tem, é uma mente sutil. No meio desse esfacelamento todo, acontece uma tragédia. Num tiroteio entre o pessoal de Tijuana e o pessoal de Sinaloa, num aeroporto no México, é assassinado um cardeal adorado no país. O governo mexicano finalmente vai ter que mostrar algum serviço. Monta-se uma força-tarefa comandada por um general mexicano e como o agente americano da DEA destacado para ela, Lógico, o Walt Breslin, o personagem do Scoot McNary, que está viciado nesse tipo de ação ali no México e não consegue arredar peda ali. Ele quer, porque quer, chegar ao fim da coisa. É uma ambição pessoal que, em vários momentos, já cegou ele e vai continuar a cegá-lo. Vai deixar ele inocente em relação a certos aspectos da guerra que ele está travando, que ele não quer enxergar, porque desmontaria esse plano que ele traçou para ele. O mais interessante de Narcos México é que não existe aqui aquela figura folclórica, fascinante, maior que a vida, como era o Pablo Escobar nas duas temporadas originais de Narcos. O que isso significa? Que a gente tem muitos mais personagens para conhecer. É impressionante, é notável, eu fico espantada com a habilidade dos roteiristas de Narcos México em manejar essa quantidade imensa de personagens diferentes, nunca deixando você perder o fio da meada. E, ao mesmo tempo, a maneira brilhante como eles desenvolvem esses personagens. É desconcertante para um espectador, e isso é um efeito incrível que a série consegue, mas você se importa com essas pessoas. A escolha de elenco é impecável. E outra vantagem dela é que a gente não tem familiaridade com a maior parte desses atores. O que torna os personagens deles é sempre um território a ser descoberto também. A gente não tem preconcepções a respeito desses atores e dos personagens que eles estão interpretando. Você passa a conhecê-las, você passa a entendê-las, por menos que você queira. Outra coisa notável na série é a maneira como ela é fotografada e dirigida. É a maneira como Narcos consegue cercar os personagens. Ao mesmo tempo que expõe eles em tudo que eles têm de horrível, envolve você com eles. Igualmente fantástica é a montagem, a maneira como o ritmo da série flui e reflui, avança e volta. Você está sempre preso nos acontecimentos e nos personagens, sem saber no que aquilo vai resultar. Como eles próprios, nunca tem muita certeza do que vai acontecer. A série obriga a gente a ver aquilo que deveria estar diante dos olhos da gente o tempo todo. Que o narcotráfico, a criminalidade em países como México, Brasil, tantos outros no mundo, não é uma anomalia. Ela é parte da maneira como as coisas funcionam. É absolutamente entristecedor e desanimador chegar a essa conclusão. Mas a série, muito sensatamente e com muita lucidez, não poupa você dessa conclusão. Ela é, primeiro, uma série sobre pessoas. Eu acho que não existe nada mais interessante, mais fascinante no mundo do que as pessoas. Por mais repugnantes que essas pessoas em particular sejam. Segundo, e extremamente importante, Narcos e Narcos México são séries sobre a engrenagem do subdesenvolvimento. Como todas as peças, a corrupção governamental do nível mais alto ao nível mais baixo. Como a pobreza, a falta de perspectiva, a falta de escolaridade, a inteligência que não encontra caminho para se realizar, o desprezo pela vida dos cidadãos que parte de cima e ecoa, Óbvio, em toda classe criminosa, porque ela deveria ser diferente da classe política. Tudo isso faz parte do mesmo caldo. A conclusão a que Narcos México leva a gente vez após vez após vez, e parte o coração da gente com isso, é que o narcotráfico, hoje em dia, é inerradicável. Porque todas essas coisas fazem parte dele. As instituições políticas e de Estado que se aproveitam do dinheiro que esse caminho gera e estimulam a existência dele, dependem dele. A legião de pessoas de baixíssima escolaridade, baixíssima qualificação, imensa pobreza, que são, lógico, um exército sempre pronto para ser recrutado. Narcos México, mais ainda do que o Narcos original, é um retrato em detalhe e extremamente nítido dessas mazelas terríveis do subdesenvolvimento, de como elas se interligam e se alimentam umas às outras. A gente vê um personagem bárbaro que entra nessa temporada, um policial bem subalterno de Tijuana, bem corrupto, mas que a certa altura depara com o desaparecimento de uma menina e não consegue parar de puxar esse fio. Não consegue parar de se horrorizar com o que esse fio vem trazendo para ele. E a gente tem a narradora da série, que desta vez é uma repórter. Sempre em Narcos México, existe uma narração em voiceover de algum personagem que acompanha todos os episódios. Desta vez é essa repórter de um jornal que está realmente com muita valentia, tentando destrinchar esse quadro de corrupção. O que esse narrador faz em Narcos México é o papel do coro grego, o coro da tragédia. E a tragédia mesmo, porque tem uma hora ali que você acha que alguém conseguiu fazer uma coisa positiva. Não, você descobre que não. Não, realmente não adiantou nada. Todas essas pessoas estão tentando ali secar o mar com um balde. E na construção belíssima da série, mas belíssima mesmo dessa última temporada, o que a gente vê e que a gente sente nos últimos anos aqui, é que o mar só fica maior e cada vez tem menos gente disposta a trazer o baldinho para ajudar a secá-lo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e não deixe de me acompanhar também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí